Olá, eu sou o Capitão Luiz Henrique, do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A nossa casa parece ser um local muito seguro, não é? Mas ela esconde muitos riscos, principalmente para as crianças. Por isso, é importante a gente adotar alguns cuidados especiais para evitar que acidentes domésticos possam acabar com a alegria dos pequenos. No caso das crianças menores, um dos perigos mais comuns em casa pode ser a rede de energia. Para evitar o risco de choque elétrico, é importante os pais e responsáveis cobrirem as tomadas com protetores. Mantenha as facas e objetos cortantes longe do alcance deles e lembre-se que os cabos de panela nunca devem ficar virados para fora do fogão. Produtos de limpeza ou inseticidas devem ser colocados em locais de difícil acesso e mantidos nas embalagens originais, para evitar envenenamentos e intoxicações. Para as crianças maiores, devemos ter atenção principalmente aos riscos de queda. Por isso, brincadeiras em locais como lajes e escadas devem ser evitadas. Com a chegada do calor, a água pode ser uma excelente opção para se refrescar, porém as crianças nunca devem ficar sozinhas dentro ou perto das piscinas. Nesta época, estamos utilizando bastante álcool para a higienização das mãos e objetos. Por isso, devemos ficar atentos para não deixá-lo perto da criançada, evitando incêndios e queimaduras. Caso aconteçam acidentes, mantenha a calma e tranquilize a criança. Se necessário, estanque o sangramento com uma toalha limpa até a chegada do socorro. E lembre-se de ligar 193. Este número salva vidas. Legenda Adriana Zanotto